E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do Desprezo Infinito do canal Fanboy Destroyer. Esse programa vai ser destinado para comparar as maiores polêmicas da cultura nerd em geral. E hoje a gente vai começar estreando com uma polêmica muito boa entre dois desenhos da nossa infância, que é o Pokémon e Digimon. E como convidados, eu trouxe aqui o meu amigo de Chitão, que é o dono do canal do YouTube Chitão Maker, que é sobre vídeos de RPG Maker, ele é um cara bem old, deve ficar do cogumelado. Já conheci ele. Eu não conhecia. Eu sou Chitão. Eu não vou cortar não, vocês vão ficar em silêncio, vai ficar assim. O meu colega de projeto que apoiou desde o começo a maioria dos meus planos, o Santana. Eu, eu acho que estava dele. Ele falou de mim. E os dois rapazes que me apoiaram bastante também na projeção do canal, da página do Fanboy Destroyer esse tempo todo, que é o Tales. E o cameraman Brock, que não vai aparecer na filmagem. Chora. Depois a gente vai falar com ele. Então a gente vai agradecer a ouvir alguns tópicos de comparação e eu vou querer ouvir o que cada um tem a dizer sobre os temas. Qual é o melhor anime na sua opinião Chitão? Digimon é melhor. Digimon é melhor? No quesito, tentativa de fazer uma história. E tentativa de não tentar forçar tanto em marketing. Só isso. Tá certo. E agora sem direito é o Tales, né? Não. Ele quer falar. Ele quer falar. Deixa o rapaz falar. Ele quer falar que é o Tales. Prazer. Prazer. É o seguinte, Tales que fala. Fala então. Então, considerando a maneira como fizeram o desenho Pokémon de maneira muito infantil, a maneira como chegou traduzido na TV aberta o Pokémon, não ficou uma série muito interessante. Você vê diversas incoerências. O Digimon, ele consegue manter uma linha coerente e uma história onde consegue dar um foco bom pra todos os personagens. Por isso que eu acho que é o Digimon. Por que eu gosto mais de Pokémon do que o... no anime. No anime. No anime. Na verdade, existem quatro... não. Sete gerações do Digimon. Que é o Adventriss. O Adventriss 02. O Digimon Tamers. O Digimon... Bang & Bang. É... Frontier. 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 Que foi o que eu mais gostei. Que foi um dos que eu mais gostei. E tem outros três. O... Data Savers. E o Cross Wars. É... Sabers barra Data Squad. Que é a versão americana japonesa. Depois foi o Cross Wars. E o Cross Wars 2. Que eu também não sei o título. Porque eu também não quis ver a sétima temporada. Então... Eu admito. Na verdade, eles seguem uma estrutura diferente da do Pokémon, né? Cada... Eles tem várias séries de Digimon. Isoladas. Exatamente. Então tem assim... Temporada 1. Temporada 2. Temporada 3. As duas que são conectadas a Digimon e 2. E a 6 e a 7 também eles quiseram fazer essa coisa de continuar. Então, é o seguinte. Mas... O Pokémon eles tem uma estrutura diferente, né? Ele é uma... A série que começou lá atrás. Que todo mundo se apaixonou. E foi a Febre. No mundo inteiro. É... É... É a série que tá até hoje passando já com mais de 800 episódios. Né? É uma das séries... É uma das... É um dos animes que... Atuais... Né? Que passam... Que passam hoje. Que tem o maior número de episódios. Se eu não me engano. Né? Não sei se é o que tem mais. Você vê? Que é um dos que tem mais. É uma boa quantidade de episódios. É uma quantidade que tem quase... Vai chegar no nível fácil. Né? Sim. A quantidade de... Acho que o segundo é o One Piece que tá com 900 e tal lá. É... Tem... Tem mais... Eu não me engano isso com muitos episódios. Mas é... Não importa. A de Menoipo passou de mil. Tem várias séries. Mas é... Passa hoje. A quantidade é irrelevante. A quantidade é bastante. Não importa o que o Sérgio tá falando. A quantidade é bastante. É o que importa. E assim... Na verdade muitas pessoas comparam o... 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 O Digimon com o Pokémon. O Digimon é a primeira temporada. Que é uma obra-prima do... Do cara que fez. Não sei... Não lembro dele agora. E com o Pokémon as... Trocentas mil temporadas que tem 20 anos de Pokémon. Então assim... Eu acho que... É meio injusto você comparar. Comparando só... Até... Tipo... O Ash... Conheceu o Pikachu no episódio 1. Até o... O... A última batalha da liga... Da liga índigo. Né? Que ele perde. Que ele perde. Né? Que deixou todo mundo puto. Ninguém esperava. Ninguém viu a Shiga. Eu prefiro... O Pokémon. Porque... Eu me importei mais com os personagens. Digimon assim. Foi muito importante. Eu gosto muito de Digimon. Só pra deixar claro aqui. Não tenho nada contra. Eu acho excelente. Entendeu? É... Outra coisa que a gente vai falar da... Da música. Não vou falar depois. Mas... Digimon realmente excelente. Mas eu prefiro o Pokémon. Porque eu me importei muito mais com os personagens. É... Com os... O... O... O Digimon. Porque os Digimon são... Quantos? Se for 18? Não. Se for 18. É. Ou é. Oito com a Karen, né? Sim. Então... Então você não tem muito tempo, né? Normalmente era um episódio focado em uma. E depois eles se separavam. Então era focado em outra e tal. Era focado em cada um. Então assim. Eu acho que ele não deu muito tempo dele desenvolver. É... O Joey não teve um desenvolvimento muito legal. O Easy. Eu acho que eram personagens bacanas. A Sora. Então assim. Você não tinha muito... Como o Pokémon é um anime que é mais focado no oeste. Pelo menos nas primeiras temporadas. Depois eles foram seguidos em uma estrutura diferente. Mas as primeiras temporadas são mais focadas no oeste. Pelo menos nas duas primeiras, né? Que Pokémon na verdade já tem temporadas, né? Gerações, né? Então... Primeira geração. Segundo jogo. Segunda, terceira. Tá na sexta geração agora. Pelo menos quando a gente gravou esse vídeo. Estudatando o vídeo agora. Sim. Estudatando o vídeo. Então assim. Eu prefiro Pokémon. A primeira temporada que foi muito mais nostálgica pra mim. Porque eu assisti primeiro. Eu acredito que também que seja o que acontece disso. Do que o Digimon. Embora o Digimon, pelo menos o Adventures 1. É excelente. Eu gostei muito do 4. Eu acho que tanto quanto você do primeiro. Muito ruim pra me xingar aqui. Não, eu gosto do primeiro. Mas assim, o 4 pra mim ele é excelente. Porque ele fugiu muito da estrutura de... Ah, o cara tem um bichinho e é isso aí. Eu acho que eles foram muito mais do que o Pokémon foi, né? Eles foram pra uma linha até um quase Tokusaki só animado. Se você for pensar. Porque eles se transformam. Que eles... Virando... É tipo... É, um Tokusaki só na verdade. Não muda de Tudico. É... Pode ser parecido assim, né? Mas eles viram outros animais, né? Então assim, eu acho muito, muito bom nesse sentido. Mas se eu comparar a primeira temporada do Digimon. A primeira temporada com a primeira geração do outro. A primeira série da primeira geração do outro. Eu fico com o Pokémon. Porque ele... Pela influência que ele teve. Por tudo que ele gerou até hoje. Toda a febre que ele fez. Eu fico com o Pokémon. Por que que eu prefiro o Digimon? Vamos lá. Digimon tem uma proposta. Pokémon não. Pokémon tem a proposta, mas... Dane-se. A gente tem que completar a Pokédex. Que não tem influência nenhuma. Vai falar também se tem Pokédex. Tem Pokédex no Digimon. Acho que isso é na parte do jogo. Bom... Digimon tem a proposta lá. Nós temos que salvar o Digimon do que tá tendo a treta. Tá tendo treta. Sempre tendo treta. Agora Pokémon... Ah, quero ser mestre Pokémon. É. Tá. É o bicho cara. Vamos ver se a... 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 A Liga... Não vence. Ah, mas ele venceu a... Não, é Filler. Filler vale também, ó. Mas não é canônico. É sim. Não tá no jogo. Thales? Thales. É uma história bem elaborada com o final... Início e final pré-determinado. Digimon. Ah, bom. Ah, bom. E o Pokémon é uma série que foi feita pra vender o jogo. Ah, lá. Ah, lá. É... É uma propaganda. Eu considero o anime do Pokémon uma propaganda. É um dos fatores, né? A minha vez aqui. Então vocês já fecharam os temas. Bom, pra mim o que acontece é o seguinte. O... O Pokémon, ele... Esse fato deles falarem os nomes. Tem várias listas que saem em revistas, registros. Não só por causa do jogo. Mas eles... Realmente eles marketeiam o máximo possível. Gravar nessa série. Você tem que gravar tudo. Digimon. Você pode ver que a lista de... Você não sabe oficialmente quais são. Sabe a história. Ela é feita totalmente paralela pra série. Mas não era esse o ponto que eu ia falar. O... Eu acredito que o Digimon é uma série melhor. Não só a primeira temporada, né? Se a gente... Mesmo que juntasse as temporadas seguintes. Mesmo as que não ficaram na nossa infância. Nem nada disso. Eu assistiria de novo mais do que as novas temporadas do Pokémon. Eu acredito que a narrativa do Digimon Atman 3 sempre foi lida. Eu sempre gostei muito da estrutura assim. É uma série que envolve o relacionamento entre dois planetas diferentes. Que tem sua inteligência e religião. As formas como funcionam as séries. E eles tem que aprender a conviver juntos. Eles tem que salvar os dois. O Digimundo é um outro mundo. É como se dois planetas... Não. O Digimundo é um planeta. É uma dimensão, né? Uma dimensão. Exatamente. Uma dimensão. É a internet. O Digimundo é a internet, cara. Sim. É mais complexo. O meu problema com o Digimon é que ele não tem o Digimon no Facebook. Sim. Entendeu? Mas o Facebook é só. Devia ter um... Não. Mas eu falo... Continua o Digimon hoje. Agora pode ter. Digimon parou. Agora pode ter. Eu posso explicar isso aí rapidinho. O Digimundo, ele se alimenta dos dados do nosso planeta, mas ele não é uma cópia da nossa internet aplicada. É uma série totalmente isolada, onde cada criatura é gerada de forma evolutiva. Enquanto o Digimundo, pra mim, a série funciona como fazer essa diplomacia entre os dois planetas. Você tem os vilões humanos, você tem os vilões do Digimundo. E tem todo esse relacionamento entre... O Pokémon é uma premissa de... Sabe? Se tem a competição, né? Ele instiga mais a... A... O... Você tem um objetivo, pra mim, que é muito raso, na minha opinião. Assim... Apesar de que, na época da infância, muita gente gostava disso. Não vejo nada de errado você competir, pessoal, pela... Pela competição em si, mas em si me atraiu menos. Agora, quanto a... A aprofundamento dos personagens, né? Não sei. Eu acredito que... Os poucos episódios que... Dá foco no personagem, tem vários episódios do Pokémon que se resume a eles indo... Continuando, indo pra outra cidade, e a TV Rocket aparece e... Não aconteceu nada de... De melhoria da história. Só foi mais um episódio pra esticar os 60 e poucos episódios que tem. São poucas episódios chaves que realmente estão na memória de todo mundo, da série Pokémon. Então... Pra mim, Digimon é uma série realmente bem trabalhada. Eu gostaria muito que... Que fosse retomado, pra mim, o maior problema do Digimon não foi tanto... A forma que eles trabalharam, e sim a falta de investimento no projeto do Digimon, assim. Você vê que ele teve muito menos propaganda ultimamente. O... O roteiro foi meio que abandonado. Tirando essa nova retomada que eles querem dar... A retomada da equipe original. Eu acho que vai ser uma bosta. Eu acho que vai ser uma bosta. Eu acho que vai ser uma bosta. Por mais que tenha gostado do... Do Adventures, cara. Eu acho que... E o fato deles terem que reviver a série agora, com eles adolescentes, eu acho muito... É... Muito errado. Já que eles já mostraram no futuro. No final do Adventures 2, eles mostram 28 anos depois do... A modinha que tá tendo de... De retorno... Fazer os animes antigos ou atual agora? Isso é... O Sandro não tem razão. O roteiro... Eles têm um... Um pacote fechado quando você cria uma história. Então é... É... Quando a... O mercado exige que você... Faça mais, né? Eu acredito que nunca sai uma coisa muito boa. Eu fico contente com a iniciativa, né? Eu gosto da série Digimon e eu acredito que deveria voltar a ter esse investimento da Bandai em cima. A série vale a pena com esse investimento todo e... É isso aí. Timon pra mim merece o ponto aqui embaixo. E... Eu gostaria de saber do meu Cameraman qual dos dois você prefere sem falar o porquê, só... Pokémon. Beleza. Vamos pro segundo tópico então. Não, eu tô... Muito doido. Começando os jogos... Então, Thales... Thales, jogos. Fica-se à vontade. Eu não fui um grande consumidor de jogos digitais, embora eu estude. Eu analiso bem, né? É... A situação dos jogos digitais... Evidentemente, Pokémon é o mais popular de todos. Entre... As séries de RPG do Pokémon são muito populares. Com certeza é o que mais vende. O que você tem no Pokémon é isso. Você tem algumas coisas à parte, como a inclusão de Pokémon no Smash Bros. Você tem o Pokémon Stadium no 64, que foi um jogo que você cata uma mecânica que tem no Pokémon e dá uma aparência melhor que a mecânica do combate. Você simplesmente seleciona os Pokémons e você mete a evolução. Isso é um jogo bom. No Digimon você tem alguns jogos de RPG também. Digimon World, algumas versões do Playstation. Primeira versão você tem um Digimon que você vai estar treinando junto com ele. Se você quiser escolher um Digimon. Esse Digimon vai evoluindo no RPG. Nas outras versões do Digimon World continuam a mesma coisa. Só que com mais Digimons. E também tem um outro jogo que é muito bom de Digimon, que é o Digimon Rumble Arena. Que eram batalhas. Você tem um mecanismo parecido com o do Smash Bros. Mas em vez de você jogar o adversário algumas vezes fora da ringue. Para você perder os pontos que ele teria para a vida. Você tem uma barra de energia. Essa é uma diferença grande entre esses jogos. Comparando. Assim, o Pokémon é muito forte nos jogos de RPG. É o mais popular. Mas você tem jogos interessantes em Digimon. É difícil pesar alguma coisa aí. Mas devido ao que eu vou colocar mais na balança. É a popularidade que tem o jogo de RPG do Pokémon. É isso que vai sobressair nesse caso. Você tem uma história ali. Que é forte. Você tem um mundo. Você cria e mostra diversos cenários. Cada passagem desses mundos. Você tem personagens diferentes. Histórias diferentes. Cada um com a sua própria jornada. Que deixa uma profundidade de roteiro. Tudo isso em uma mecânica estabelecida. Que funciona bem. Embora tenha ocorrido evoluções no Digimon. No Pokémon. Desculpa. Eu errei o nome aqui. Às vezes eu faço isso. Termina tudo. É confundir. Termina tudo. No Pokémon você tem a situação. Que os novos jogos de RPG do Pokémon tem. Andando a diagonal. Mudança de câmera. Mas mudou só essa maneira. Que mostra o seu personagem andando. As batalhas continuam o mesmo tipo de mecanismo. Como funciona a base de dados dele. Que na verdade. O que vem mudando. São as informações que você tem. Você aumenta a quantidade de tipos. Você aumenta os Pokémons que tem. E com isso você amplia. Você muda os cenários. Essas são as principais mudanças. Mas esse é um sistema. Uma mecânica que funcionou muito bem. E é muito bem. Ela aceita. E é muito popular. E por isso. Meu ponto pra jogo. Vai pra Pokémon. Também pra jogar considering né. Tá bom. Tocante mano. Vou nem falar mais. Tocante cara. Caralha. Pra que fala depois disso. Bom. Quhaltent 뒤. O que fala desse Pokémonzinho. O quê? Acho que se a pessoa for falar do Pokémon. Perduction. Vou ter algo acrescentado. Pegar o Squirtle aqui, ó. Pegar o Squirtle aqui. Seguinte. Jogo. Bom, o jogo do Digimon, que eu mais joguei, assim, joguei três jogos de Digimon. Os do Playstation 1, que eu acho que foram os mais famosos, provavelmente sem sucesso. Sim. O 3, que foi o que eu mais gostei, assim, que realmente era de uma mecânica bem diferente do Pokémon, né? Então assim, aí você tinha que evoluir aquele seu Digimon. Ele evoluía pra vários Digimons diferentes, né? Dependendo da maneira como você criava ele e tal. Foi uma mecânica parecida. Mas eu joguei um Digimon que era pro DS. E esse Digimon pro DS ele era uma bosta. Porque era porra de um Tamagotchi, velho. Caraca, velho. Eu fiquei muito puto. Porque você assiste o desenho do Digimon, eu assisti o aí você assiste o desenho de Digimon pô, tem umas batalhas daora, assim, e tal. Algum, né? Quando não é a Força da Amizade que ajuda. Mas... Mas na batalha, assim, tem umas batalhas assim. A primeira batalha, lá, que tem vários Digimons contra um bicho é uma... uma mosca vermelha gigante. O... 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 Bom... Tipo... Tem um jogo que é quase tudo isso mesmo comum. Mas, tudo bem. Não sei porque tem essa... Mas assim... Aí... o... 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 você vai jogar um jogo, cara e é... Eu entendo que o Digimon lá atrás, foi baseado no Tamagotchi... No Tamagotchi... Mas cara... tipo... A gente não tava nos 90 mais, né? Você não faz mais jogo assim... O motivo pelo qual um vem no Estamagocha, eu acho que eles mudaram. E eles vão querer fazer um jogo, que é isso cara. Basicamente no jogo ele começava bem bosta, só aquela bordinha rosa ali. Você tinha que ficar clicando nela, me alimentando, caraca velho, que... E aí tinha um negócio de batalha, tinha batalha. A batalha cara, era ridícula. Tipo, o tempo que você demandava para o negócio ficar pelo menos no nível... Qual que é o nível médio lá do Avomom? É em treinamentos. É treinamento? Novato. Novato. Novato, nem sabe. Novato era assim. Novato, no nível HOOK. Que peca. No nível HOOK? Caraca velho, porque eu era muito cara. É tipo, sabe, pra chegar no Champion então, puta, eu ia dar pra caralho. O Humble Arena, o Humble Arena eu não joguei, né, Digimon. Eu fiquei triste porque eles não investiram mais no Digimon World, que é aquele de Play 1. Eu acho que eles poderiam ter implementado essa mesma coisa do Pokémon, de lançar uma geração e tal. Eu acho que não é demérito nenhum você copiar. O Digimon vai mostrar isso. Mas o lance é o seguinte, os jogos do Pokémon são... Na verdade, o jogo do Pokémon precisa existir um, né? Na verdade é esse. Eles têm seis gerações do mesmo jogo. É igual o Call of Duty. É tipo a mesma coisa. Você tem um jogo, essa mecânica que eles implementaram dos Adinazos, uma liga, capturam os Pokémons, tem uma equipe do mal que você vai derrotar, se tornar o campeão da liga e acabou o jogo. Basicamente, todos os jogos de Pokémon dos RPGs seguem essa dinâmica. Com exceção do Mystery Dungeon, né, que você joga com Pokémons, aí é uma dinâmica mais diferente. O Pokémon Rancher... Tem outros jogos. Tem outros jogos. Tem outros jogos, alguns jogos que são diferentes, assim. Tem o Pokémon Snap, tem o... É, o Pokémon... O Stadium, ele segue a mesma coisa. Ó, Pokémon Steam e Pokémon Colossio são descendentes direto. E o Battle Revolution são descendentes direto pro Stadium, né? Vai lembrar também de Rei e o Pikachu, que você interagia lá com o Pikachu. E claro, do Pokémon Pinball. Pokémon Pinball, também. Agora é uma coisa que é muito foda. Trending Card Game, cara. O TCG do Pokémon, que pra quem já jogou, é a melhor coisa que já fizeram do Pokémon até hoje. Tem até um jogo pra Game Boy Color, né? Tem duas versões. Tem duas versões. A segunda não é tão boa. A primeira é a melhor. E que a gente conhecia o cara jogar... Cara, é excelente. O Sai até hoje vai ter várias gerações também. É muito bom pra quem não jogou. É o conselho a jogar. É de carta, não é digital. Por isso que eu queria falar de um jogo que não fosse digital. É... E ele realmente é muito popular. É melhor que Magic. É melhor do que o Yu-Gi-Oh! Talvez não seja melhor do que o Yu-Gi-Oh! Mas o Yu-Gi-Oh! é bom também. Mas... Cara, é muito bom. É muito bom pra quem não jogou. Tem campeonato mundial dessa porra. Entendeu? É realmente pra quem não jogou. Aconselho. Vai ganhar muito divertido. É muito divertido. Tá perdendo bastante coisa. É... Você vai gastar só um grandinho nisso daí, né? Mas vale a pena. Tem um jogo... Tem um jogo, pra quem não sabe, do TCG online. Existe Pokémon TCG online. Com as cartas do jogo e tal da geração atual. É... Que você ganha... Conforme você vai jogando, né? E é online. Ou seja, você joga contra pessoas do mundo inteiro. Você pode até comprar o... 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 Buster, assim. Coisa pra você tocar por Buster. Mas... Que são os códigos lá que você... Que você ganha. Mas... É... Dá pra você jogar sem gastar nada. O jogo é free. É muito bacana. Pra... Pra quem... Pra quem não conhece. Tá aí a dica. Cara... O jogo eu acho que não tem como você ganhar no Pokémon. Porque o Pokémon... É o maior sobre o mundo. Mas as franquias que mais vendeu até hoje. De todos os tempos. De todos os jogos. Entendeu? O... O Pikachu... É... Virou um ícone, né? O que a gente... É o... É o Mickey Mouse do Japão, né? Sim. Ele estampa... Se você falar Pikachu pra sua mãe... Ela vai saber quem é o Pikachu. Se você mostrar outro Pokémon pra sua mãe, ela também vai saber. Ela também vai saber quem é o Pikachu. Agora, se você... Se você mostrar, sei lá... O tipo... O Garurumon, cara... Vocês vão achar que é... Que é o Pikachu. Que é o Pikachu, cara. É o Pikachu. É o Pikachu. E é isso. Procurem Pokémon verde no mercado. Ali vocês vão ver umas criaturas que não são Pokémons lá. Nossa, é merda. Tudo é. Qualquer criatura mágica de qualquer série é Pokémon. Então, ou seja... É muito claro. Cara, ficou muito marcado, entendeu? Então, assim... Os jogos até hoje... As pessoas se descabelam pra comprar. Saiu agora... A gente... Datando vídeo de novo. Que é o Omega Ruby. Os remakes é Omega Ruby. E é o Faça-feely. Não sei se é a sua ordem. Mas o... E tá tipo todo mundo... Putz, cara. É remake de um jogo que já saiu do Pokémon. Que é a terceira geração... Pra mim é a segunda maior geração. É... A gente podia falar sobre anime. Que é o anime da Chase Fantasy X. É muito bom. Mas o... 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 O jogo realmente é sensacional. E tá sendo um novo remake, né? E as pessoas continuam jogando. O jogo... Do Pokémon X. UI... Ele tem... Então é uma mecânica diferente. É diferente na questão da movimentação. Que agora é 3D. O Atalho... Nos jogos são 3D. A história... Tanto da... Da... Da Quinta geração que é o Black White. E da... Nova geração que é a Pokémon X. elas estão excelentes quanto a explora do jogo, o jogo tem uma explora mesmo, não é só aquela coisinha, tem cutscene, tem umas coisas bem bacanas. Então eu acredito que para o jogo não tem como você falar que é um dos melhores jogos de todos os tempos, não só em Pokémon ou Digimon, você pode comparar com qualquer outro jogo do mundo, que já foi feito, Acer Rancher, entendeu? Até hoje o Pokémon Time é um dos jogos mais vendidos do mundo, porque se qualquer plataforma ou gênero que você esteja categorizado, Detalhe, ele não é um jogo multi-plataforma, então tipo, se ela tem Call of Duty, GTA, etc, que tem PC, Xbox, Playstation, Sega Saturn, qualquer coisa. Pokémon só tem para os consoles na linha e ter renda. E é modo de curtir isso. Vende pra caralho. Para mim, os jogos, para mim, é óbvio qual que eu acho melhor, Pokémon. Pokémon, Pokémon é... Primeiro, antes de mais nada, em questão de adaptação, nós sabemos que é muito mais fácil você converter qualquer jogo para outras... Apesar de que os filmes contradizem isso, mas geralmente é mais fácil você transferir do jogo para outras plataformas do que o contrário. Como o Pokémon começou com o jogo, ele começou mais certo, ele teve a chance de fazer o produto do jeito que eles queriam. Então, a franquia Pokémon é muito boa, né? E apesar de você ter vários jogos legais e interessantes que surgiram e ruins também do Digimon em geral, tem jogos Pokémon também, não do RPG, mas alguns spin-offs que eu não gosto muito. Misterio de Dungeons também, não fui muito fã da série. Mas em geral, eu acredito que todas as atualizações até agora, teve o pessoal que torceu no nariz com os Pokémons novos. Você vê gente que fala que tá tudo bom, que já tinha alguns esquisitos antigamente, mas em geral... Programaute! Os números não mentem, né? É Doug Thrill, Doug Thrill, né? Mas o... Teve as melhores de andar em diagonal, teve as mega evoluções, né? Que como o Santana falou, não tem nada de errado em copiar, né? Fazer transformações que só surgem durante o combate e depois volta à forma original. Mas é... É isso aí. Eu acredito que Pokémon ganha essa rodada e... Homem de músicas. Chitão, pra você, qual das duas séries Pokémon e Digimon tem as melhores músicas? Afinal, o cara que tem o nome de Chitão, tem o vínculo de águas brasileiras. Tem que falar de música, né, cara? Ó, na minha opinião, no quesito jogo, as duas franquezas têm excelentes músicas. Porém, o anime do Digimon, caso só comparando o Digimon 1, tem músicas muito marcantes. Você pode tirar a música, colocar em outros lugares, por exemplo, uma partida de RPG, por exemplo, pra você fazer uma cena. Fica muito bom. Diferente, Pokémon você já vem, tipo, todo o clima de Pokémon, de alegria. Diz tu um pouco se você for tentar usar em outro ambiente. Só se for... Normalmente é lá, ele deve ser usado. Normalmente vai fazer Pokémon. Então, pra você, o ponto vai pro Digimon. Sim. Você até... Fuxa, ó, já vou adiantar, vou dar um spoiler logo. O meu ponto vai pro Digimon. Caraca, você não viu essa... Essa não veio chegando. Essa não veio chegando. E eu não esperava por essa. Essa você não esperava. Essa não esperava. Porque, cara, primeiro, pra mim, a melhor abertura que eu já vi até hoje, desculpa, desculpa, não fala isso, não, é do Digimon 4, aquela música do Digimon 4, cara, ela é muito boa, acho que a gente chega perto do Digimon Tamers, que é a do Eterno Sonhador, que é muito louca. É muito foda, cara, realmente, a... Embora o Digimon 3, eu não tenha gostado tanto, o... A abertura, realmente, a música de abertura é muito boa, né? A do 4 é sensacional, né? Porque ele fala, a luz que você segura tem poder de fogo, né? E eles torceram de volta aquela parada do trem e tal, que tinha no primeiro. Que era um bom dia no início. Mas não tem no final, não tem. No final. Acaba, o Admetries 1, acaba com o Chapadami voando e ele se entra em banho de trem. Eu não pensava que era um bom de alguma coisa. Não tem trem, né? Mas é, é um vagão. Não, é um vagão de trem. Você pensava que era um bom dia. Eu acho que é trem. Não tem. E aí eles tem, o tom do músico que tem e tal, eu acho bacana. Agora, com a música, a do jogo eu não ia avaliar, né? Porque o... Do Digimon, o Word, eu não lembro, também, das músicas. As do Pokémon ficaram marcadas, né? Inclusive, são usadas no anime, né? Que as músicas de Viridian, Vermilion, Pilter... As músicas são... A música do centro Pokémon... Lavender. É... Lavender. A música mais marcante do meu é a de Lavender. Você não dorme se você ouve a música de Lavender. Ó, nesse momento, você tá tocando a música... Você tá tocando a música de Lavender agora. Do mal, velho. Entendeu? Realmente, não são todas as músicas alegres. A música... A música do Pokémon... Do Pokémon Mansion. A música do Pokémon Mansion, né? Que a... Que a... O alegre é a música de abertura. Sim, tá. Então... São dos animes. Ah, são dos animes. O Pokémon Mansion, por exemplo, é bem pesado, assim. Pelo clima que você entra, assim, ela tem uma coisa mais dark, né? Uma coisa também, a música da segunda geração, as que tocam no rádio, são as mais folhas que tem. Então, as músicas do Pokémon são muito boas, tá? A abertura, né? É... A inicial... Primeira. A primeira. Deu nostalgia, todo mundo sabe essa letra de cor. É, também, melhor que a Angélica cantando. Que é melhor que a Angélica cantando. A Angélica da abertura... A versão fora do Japão, essa daí é melhor. Ah, eu não tô falando nenhuma música da Angélica cantando, porque eu tô me baseando na abertura japonesa. A música original do Dimon 1, né? Que é boa também. Agora, comparar a música original do Dimon é melhor. Mas, assim, agora, a abertura do Pokémon 1, do desenho, a primeira abertura que teve, eu ensino a fazer bem, vencer, mal, ela é realmente muito boa, né? I wanna be the very best, é isso que eu falava. I wanna be the very best. Então, like no one of our boss. Ficou uma bota, assim. Like no one of our boss. Quem tu fala isso, rapaz? Like no one of our boss. Se você é um negócio meio regional aí, né? Enquanto nos Estados Unidos, eles já deixam claro que I wanna be the very best, que é o primeiro no Brasil, a gente pega mais a questão pessoal dele, né? Aquele, esse é o meu jeito de viver. Ele não tá falando, você é o melhor de todos. Isso é coisa de americano pra caramba. Mas, enfim, continue. Então, o... Fazer o bem, iniciar o mal. Aliás, tô lá em baixo. Então, a abertura realmente é muito nostálgica. Traz uma coisa de sentimento muito bom. Na hora que eles podem... Pokémon, temos que pegar, isso eu sei. Pegar, isso eu tenho, tá? E eu não sei cantar, tá? Mas, assim, o lance da Angélica... Da Angélica falando... Eu já vi entrevista dela que ela falou que ela odeia cantar. Ela não sabe cantar. Ela cantava porque ela era obrigada e tal. Tanto que... Eu já vi programas dela falando... E o Luciano Hook zoando ela e tal. Porque ela não gosta de cantar. Ela realmente não gosta de cantar. Então, quer dizer, ela não é cantor. É você colocar. Enquanto no Pokémon, você tinha a Eliana. Tem música da Eliana cantando. A Eliana canta melhor que a Angélica. Mas... Eu concordo. Mas, além de ser mais bonita. Além de ser mais bonita. Além de ser mais bonita. Eliana, eu sou mais bonita de você. É o seguinte. Agora, por que eu dei um ponto pro Digimon? Você falou, mas você tem um Pokémon, cara? Por mais que tenha aberturas muito boas. A do Advanced Generations e tal. Que é da terceira geração. Que é mais focada na meio que no oeste, tanto assim. É realmente muito boa abertura e tal. As últimas eu não tenho visto, então eu não posso falar. Mas o que ganha, cara. É a música que eu não lembro o nome. As pessoas com meus amigos aqui, Digimon, vão me ajudar. Que é a música marcante do Digimon. E, cara, como música, eu acho que do de anime é a melhor que tem. Que é o... Depende de qual você tá falando. A música que ele toca é no anime. A música de Michigan. É a de evolução? É a de evolução? É a de Michigan. Não. Você tá falando do David da música? É isso. Brave Heart. Brave Heart. Não lembrava. Exatamente. É a música do Subiu TK. Subiu TK, isso? Subiu TK, isso? Eu sempre andava Subiu TK. Porque tem um... Subiu TK. Não tem um TK? Tem. Então, tipo, eu imaginava que o cara tava falando TK por causa do TK, entendeu? Eu já conheci isso, mas nunca cantei isso. Eu sempre, eu sempre achei que era por causa disso. Eu sempre, mas depois descobri que era outro, já conheci pra outra coisa. Mas, enfim, o pior que é em inglês é Show Me Your Brave Heart. Ah, tá. O inglês, eu... Porque, assim, no Brasil veio a música em japonês. Falando em inglês, ela que fica feia. A letra em japonês, ele fala Show Me Your Brave Heart. Mas como eles falam muito ruim o inglês, não dá pra entender mesmo. Peraí, o Subiu TK é Brave Heart? Sim. Não. Sim. Não. 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 Pra mim, as músicas do Demon e Pokémon, eu não vou comparar com os jogos, não porque eu não conheço elas, não é isso? É que eu nunca... Me agradou muito o som de 8 bits, né? Você pode ver que eu nunca gostei muito de ver. Eu ouço outra referência quando eu tô fazendo jogos, mas eu não me equivoco a elas. Mas quanto às de anime, a abertura do Pokémon, eu gosto... Eu vi todas antes de gravar isso aqui, mas eu acredito que as melhores são as duas primeiras aberturas, né? Eu gosto tanto da do... Eu quero ser... É... Esse é o meu jeito de viver. Ninguém nunca foi igual. Ninguém nunca foi igual. Eu tava batalhando a música, a abertura do Jimontreez tava batalando aqui na minha cabeça. Mas enfim, a segunda abertura aqui é... Se você quer ser o mestre, é Pokémon aqui, gente. Só, esse bicho não é muito louco aqui, essa música é muito louca. Mas em questão de... Mas essa parte ele fala, eu quero ser o melhor dos treinadores. É muito boa essa abertura, mas eu prefiro a da... Essa é a terceira abertura. A terceira do Jotô? É. Não, não. Essa é a segunda, Jotô? Não, não. Não, aí é bem mais... Não, a terceira. Terceira. Esse é o... Você é enganado que você tava cantando? É do solinho de guitarra. Igual da música da solinho. Não, tem a ponte aí da Diviça de Battle. Não, esse é o... Hoje é bem mais à frente, da Diviça de Battle. Eu sou invencível. Sei lá, eu não gosto de saber o que dessa música, vou ativar. Eu não gosto do cantor que tá cantando essa música. Eu sei que é... Nossa, cara... Do Tchuruchuchu ou Do Tchuruchuchu? A voz dele falando... É o Tchuruchuchu mesmo, o Tchuruchuchu. Do Do Tchuruchuchu é esquisito ele cantando. Parece a Angélica cantando. Mas não. Do Digimon acontece que se ele não conseguiu consertar todas as séries que saíram depois, né? As séries têm alguns seus defeitos, algumas não ficaram tão bom quanto a original. A única coisa que o Digimon nunca fez de errado no anime é a música, velho. Eu admito que até essas séries novas que estão meio grotescas, que eu não me informo o gosto, Digimon não é música, velho. Digimon é música, velho. Todas as músicas Digimon são boas. Eles devem pagar um cara pra fazer cada música do negócio. E eles de repente vão fazer mais música boa. Break Heart pra mim. Break Heart é boa. Subiu o Tchuruchuchu. Subiu o Tchuruchuchu. Subiu o Tchuruchuchu. Cadê o Tchuruchuchu? Cadê? Não sei. Sumiu. Mas a digivolução do DigiOvo é muito foda lá. A digivolução de DNA, mano, é muito foda pra caramba também. Ele deve ser. E até do Digimon 5, esse aí que já é de 2009, se vocês ouvirem Believer, um negócio... Eu sei que não é do Justin Bieber pelo mundo inteiro. Mas é muito boa. É muito boa. Então o ponto vai parar. Ele canta bem, bem, bem. Ele canta bem, bem, bem. Ele vai pro Digimon ponto e eu vou passar o Taz aqui, tá? Que é a melhor música pra você. Mas eu não tenho uma lembrança forte das músicas. Mas eu lembro a sensação que eu tinha na época. As do Pokémon não me atraiam muito, não me agradavam. Já as de Digimon eu lembro que eu achava fantástico. Então por isso meu ponto é a música quando... No primeiro episódio quando eles vão pro Digimundo, velho, aquela música é foda demais. Próximo tópico agora é a influência cultural entre as duas séries. As quais influenciaram mais a nossa sociedade. Um, três, dois anos. Eu vou começar puxando essa. Mas, pra mim, o Pokémon, né? Ele, como já foi dito antes no vídeo, ele é o Mickey do Japão, né? Ele ganhou o mundo, né? Teve... Por mais que tenha tido seus cambaleados a série em questão de, né? Os mais fãs antigos ficar torcendo o nariz. De, ah, tá mudando muito isso. Não tá mudando nada. E aí o time sempre vai ter. Mas a série continua forte. Os jogos... Tem aquele pequeno, grande, não sei. Eu não sei muito bem se ainda tem muitas pessoas que gostam, assim, de ficar acompanhando a série. Provavelmente os mais novos devem gostar, com certeza. Os mais antigos tem gente que ainda vê. Você vai ver? Não sei se não. Não. Enfim. Mas a franquia é muito grande. O Digimon tá... Eu gosto de saber que eles estão querendo retomar, talvez não dando os passos certos, como a gente falou sobre a nova série, mas... É bom saber que eles lembram que existe essa série, que essa série já foi importante pra todos nós. E espero que eles voltem a... Né? Espero que a gente daqui a alguns 20 anos esteja debatendo como duas grandes séries, isso ainda. Eu espero. Mas pra mim o voto é pro Pokémon. É a melhor franquia também. Cara, se daqui a 20 anos a gente estiver conversando sobre isso ainda, tem alguma coisa muito errada. Sim. Porque é que nem Mario, né? Não tem rabo nem ele, velho. Sempre o mesmo jogo. Bom. Agora eu falo assim que eu fui escritural, ó. O que é bom? O que é bom, né? O que é que eu tenho? Né? Com comparação. Quando você tem um jogador de futebol, um paisangulo, não sei onde você tá jogando agora, chamado Iago Pikachu, é porque você influenciou alguém. É igual, por exemplo, a Marvel, esse jogador da seleção brasileira, graças a Capitão que deve saber, chamado Hulk. Não é Hulk ou Luciano Hulk. É Hulk mesmo. Porque ele é forte e tal. Ele assistia o desenho do Bruno e a criança. Então, quer dizer, quando você começa a influenciar coisas e cultura das pessoas externas e até no linguajar das pessoas e tal, né? Aquela coisa tipo de você ter aliança que você abre a pokebola e diz, eu escolho você, I choose you. Quatro minutos. Tá. De relação? Só o resto? Naquela. Depois a gente vai fazer a gambiarra de novo. Tá. Ou seja, você tem muita influência cultural. Existe um parque de diversões do Pokémon. Existe um avião do Pokémon. Existe um trem do Pokémon. Existe tudo que você imaginar da face da terra de Pokémon. É um país que a moeda já foi oficializado como Pokémon. Ou seja, a zona estampada. Porque o mascote da seleção japonesa de futebol na Copa do Mundo de 2014 foram os Pokémons dando estágio pro Pikachu. Existe uma camiseta oficial da seleção do Japão com o Pikachu estampado. Desculpa. Mas no dia que tiver um Garurumon estampado na seleção do Japão, aí você pode começar a conversar. Mas fora isso, cara, o Pikachu, o Pikachu, eu escolhi um esquerdão. Mas eu escolhi um Pikachu. Tá um Pikachu. O meu voto vai pro Pokémon. Porque o Pokémon influenciou toda uma geração. O Pokémon, cara, realmente, ele criou uma tendência de monstrinhos de mercado, de monstrinhos japoneses que fazem sucesso e tem os poderes. Ele é o mais famoso. Ele foi o que mais vendeu. E ele foi o que mesmo com a fórmula, seguindo a mesma fórmula que eles seguem desde os anos 90, eles vão continuar vendendo e vão continuar fazendo sucesso porque eles se aproveitam da nostalgia e se aproveitam da identificação que a gente tem deles. É isso aí. É isso aí. Como eu disse, eles investiram muito nessa identificação visual dos nomes. Eles mandavam listas, né? Eles repetem bastante os nomes dos Pokémons. Justamente, cada episódio introduz especificamente aquele Pokémon justamente pra você ir decorando muito mais afim com a série. Agora vamos pra perguntar pro Thales aqui o que ele acha que teve a maior influência cultural nas situações. Assim, eu gosto da série do Jumon, o anime. Mas não dá pra negar que o Pokémon realmente teve a maior influência. Eu, quando fui falar dos outros aspectos, eu citei isso. Que é grande, popular. A popularidade é muito grande. As pessoas conhecem. As pessoas, elas veem... Muita gente gosta. Não dá pra contestar que ele teve mais influência. Você não vê o cosplay da Mimi. Mimi. Ali, ó. Na boca da pantera. Na boca da pantera. Comida. Você não vê cosplay de Mimi. Você não vê cosplay de Sora. Você não vê de uma maneira que seja comum isso. É mais raro. Mas se você for digitar uma pesquisa no Google cosplay feminino, vai ser muito mais fácil você encontrar uma miste. Assim, sem especificar de que série é. Você vai encontrar uma miste. Mei. Os personagens do Digimon, se você procurar só aquelas imagens, dificilmente você vai encontrar o cosplay desses personagens do Digimon. Você tem que procurar especificamente cosplay do Digimon ou personagem feminino. Manda o cosplay do Weezy aí. Quero ver alguém de cosplay do Weezy. E o TK? Vai ser raro. TK. TK é mais popular. Mas é... Cosplay do Ash. Ele subiu. Cosplay do Brock. Cosplay do Brock. Cosplay do Brock. Cosplay do Brock. E ele... Mezion. Assim... Eu vou colocar você. É mais fácil. Se você tiver características similares mesmo que não seja um cosplay. Você vai lembrar do personagem, se forem personagens do Pokemon. A gente tem um exemplo onde a gente estuda que um aluno... A gente olha pra ele e associa ao Ash. Mas você não consegue associar nenhuma pessoa que está no dia-a-dia normal a algum personagem de Digimon. Por isso, não dá pra negar que é aviador na cabeça. Ocursos de atuação. É, o que você vai colocar o ocursos de aviador. Mas vai ser raro alguém fazer associação com o Tai ou com o Davis, que é do primeiro e segundo temporada. Eu acho mais ilhado que o Tai está com o óculos de natação porque eles estão em férias de verão. Aí ele meio que passa pro Davis porque virou meio que um símbolo do líder. Agora no tema ele já não faz nenhum sentido. Ele simplesmente pega e fala, agora eu sou um treinador de Digimon. Ele põe um óculos por no reason. Ou eles devem assistir Digimon. Talvez seja por isso. Embora tenha isso, óculos de natação ou de aviador, a gente não tem associação, se for ver. Podem associar até um barão vermelho, mas vai ser mais raro associar. Nossa senhora, a gente é... É, por favor. É, por favor. É, por favor. Mas eu acho que é mais fácil associar um barão vermelho do que associar um personagem. Me avise quando for a hora. Por isso, não dá pra contestar que o Digimon não tem uma influência tão grande. Se encontra alguns casos, por exemplo, o Terremon no Digimon 3, ele teve um sucesso, sabe? O garoto, a mulherada, eu gosto de ficar falando, Terremon, eu gosto daquelas orelhinhas tudo, mas não tem dúvida, né? É, bonitinho. Se comparar com o Pikachu, né? Com o Pikachu, né? O Pokémon teve um alcance muito grande, né? Não chega a ser o... Não ia falar o Mickey. O Mickey chega a ser o Mickey. Não chega a ser o Superman, né? Mas de conhecimento mundial, assim, que você vai no Zimbabue e fala, ah, Superman. O Superman fala, ah, Superman, mas é muito grande a escada. Falta mais alguém? Pode ser. Uma situação leve. Você já falou? Bonitinho, né? Você falou ou não? Não. O Shih Taro falou, cara. Realmente, o Pokémon teve maior influência. Digamos que, tal como o Sensei foi o ápice de animação japonesa aqui na década de 80, o Pokémon foi na década de zero, pra assim dizer, no caso dos anos 2000. E talvez o quão o povo conhece Pokémon, deva ao fato de que teve tanto marketing em cima de Pokémon, diferente de Digimon, que é bem mais fácil encontrar um papel higiênico com Pikachu do que com Akumum. Sim. Em 2002 foi a época que meio que pegou fogo essas duas franquias que a gente tá debatendo, né? Mas nessa época o negócio tava... Era assim, vou lá. Ir pra escola e tava todo mundo lá. 99, eu acho que ele passou a primeira versão, a primeira série de novo. Ele chegou antes no Brasil, né? Assim, eu acho que... Sim, eu mencionei isso na hora que eu pari lá. A franquia do Pokémon, ela conseguiu sustentar o projeto dela todo esse tempo. Infelizmente, ela não conseguiu fazer a mesma coisa, né? E ela só serve de nostalgia mesmo. A gente espera que ela volte. Eu espero que ela volte. Não sei se todos vocês querem falar. Não, não espero que ela volte. Eu espero que ela não volte, porque... Assim, como a gente falou daquilo, a história tem meio... Tem início, meio e fim. Caraca! Não tô conseguindo. Início, meio e fim. A história tem início, meio e fim, cara. Sim, você tem que ir... Se você... Deve uma... Sabe, a trajetória dos discos... Dos discos... Que gosta da franquia, né? Sabe? Você não pode ficar esticando a história. Da história, chegou aqui, eles enfrentaram o Devilman, enfrentaram os outros... Os outros adversários lá, enfrentaram aquele lá, o Meio Dispon, enfrentaram depois o Apocalipse. O Mestre das Trevas e o Apocalipse. E chegou, acabou tudo. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual o anime do Pokémon me complica um pouco. Porque é claro que não foi planejado todo esse projeto do Pokémon. Até hoje em dia, eles só tinham feito por primeiro. Sim. Então, qualquer série que você motiva um negócio assim, não que ficou ruim, né? Mas é... Você estica por causa da pena. Eu sei que o marketing é uma coisa que sustenta tudo. Você precisa fazer dinheiro. E é lógico que eles ficam nesse... Mas quando fica, sabe, nessa... Eu nunca gostei muito dessa coisa assim, de você... Você tá fazendo por aquilo, tá ligado? Tentando... Saiu... Sugar o último... Eu entendo. Eu entendo que muita gente não gosta do anime do Pokémon justamente por isso, né? Porque é óbvio que eles estão tentando sugar até o último... Eles estão esticando. Entendeu? Ele não vai ganhar o Pokémon porque você precisa ter mais do Ash e da série. Na verdade, no Best Wishes, que é a série do Mike White... Eles iam... A ideia inicial deles, que foi semelhante, eles mudaram a Iris do Ash... Foi... A ideia deles era... Passar o bastão. Passar o bastão pra Iris, né? Por isso que eles criaram o coordenador Pokémon... Criaram outras coisas e tal que você... Nos jogos, eles estão a passar pra série... E pra, de repente, atingir um outro público... É... Conquistar novos... É... Porque Pokémon faz sucesso com as crianças hoje ainda, né? A gente era criança quando a gente assistiu... E nossos filhos, provavelmente, vão assistir ou gostar também. Esse é um ponto forte no Digimon que ele não se foca. Ah, tem que sugar a alma desse personagem que todo mundo depois vai falar que não envelhece. Exatamente. Tem que sugar a alma dele. Por isso que eu não quero que Digimon volte o Digimon, porque a história teve um começo, um meio e um fim. E todo mundo... E o fim foi ótimo. Foi muito bom. Inclusive, ele tem uma passagem de tempo. Você sabe que se passou tantos dias. É... Não precisa saber. Já o Digimon... Aí você deve voltar... Em tempo próprio. A aventura do Ash não pode ter mais de 5 anos. Uma das coisas que eu gostava bastante na série do Digimon era isso. Era... Eles não se... Lógico que você tinha as lutas, você tinha o vilão e tudo mais. Mas em vários momentos ele mexia com os medos básicos da criança. Você tinha... E tava num mundo desconhecido. Com uma ameaça a cada esquina. Você não sabia que você ia comer. Você não sabia onde você ia dormir. Você não sabia... Você não sabia... Você não sabia... E mostrava isso. Como é que essas coisas comem? Então... A cada episódio mostra como eles solucionaram o problema. No primeiro episódio eles tinham as comidas na mochila. No segundo episódio eles encontram a vila das Iocomons. Que eles comem lá os grãos. Eles comem só grãos naquela noite. No segundo episódio. Não. No dia. A boca. É. Que eles atravessaram o deserto foi um dia inteiro. Depois eles sobem a montanha e encontram aqueles ovos. Cozidos lá na fonte termal. Mas por mais que você tenha... Lógico que eles são crianças. Você não vai exigir que os caras se virassem tanto. Mas é legal que mostra um pouco desse drama. Não é assim... Ah, tudo bem. Passou o dia. E eles conseguiram sobreviver de alguma maneira. Eles mostram esses problemas. As discussões. Onde eles encontraram a briga. Eles tinham que revezar. Tocar. É muito legal isso aí. Sim. Um exemplo é que eles tem conflitos entre eles. Tem uma fase que o Matt está viajando sozinho. Ele e o Gabumon se afastam do grupo. E a parte que ele sente a porrada no Tai. Por causa que ele está... Partindo. Duas vezes. Na parte... Eles brigam duas vezes na porrada. O que não adianta nada. Se você tem um monstro que pode arregaçar todo mundo. Você vai ficar batando soco. Eu falava, mano. Bata todo mundo. O que acontece ali. Ali era o conflito entre as crianças Digi escolhidas. É que tem uma maneira... Uma relação diferente entre o Digimon e o Digi escolhido. Do que é a relação do treinador com o Pokémon. Aliás, eu queria frisar isso. Eu acho que o maior problema de mudança nas obras entre o Digimon I e todos os outros não Não foi nem da forma como eles evoluíam. Ou os aparatos que eles usavam. Ou a troca de nomenclatura. Não foi esse o problema. Acho que o principal é que eles mudaram exatamente isso. O contexto que você vê a série. Eles não tinham nem certeza se salvando o Digimon ou aquilo ia de alguma forma levar ele para casa. Eles já salvavam o Digimon e continuavam lá. Não tinha essa falta de esperança que você vê elas passando por isso. Isso é muito legal. O que acontece nos outros Digmons? O que é? Eles abrem a porta e voltam para casa. Eu salvo o Digimon e voltam para o jantar. E, meu, perdeu toda essa ideia. Virou festa no Digimon. Teve, inclusive, piquenique no Digimon 2. E, meu, por mais que eles salvem o Digimon no final, é muito fácil você salvou o Digimon e dormir na cama. Virou um lugar mágico que as crianças iam para se divertir. Isso acho que foi o mais crucial do Digimon. Nesse ponto, talvez não tenha sido ruim. Talvez tenha sido uma coisa que influenciou a primeira versão do Digimon na segunda. Porque se continuasse a mesma coisa, porra, para que eu estou assistindo sem o mesmo plano? Você sabe que está com mais um mundo voltar para casa, né? Mas, assim, eu acho que poderia ser uma ameaça. É melhor. Mas eu acho assim, eu acho que poderia ser uma ameaça, tipo, ó, a gente salvou o Digimon, deu certo aqui. A primeira temporada, a primeira série, deu certo. Aí, na segunda, os caras falam assim, olha, surgiu uma nova ameaça e a gente resolveu aqui, mas deu medo daqui. Então, agora a gente vai ter que resolver que deu uma erda maior ainda do que a gente fez ali. Então, tem umas consequências, entendeu? Pode levar em consideração para isso que você acabou de falar, que o tempo deles é diferente. Passa muito acelerado. Assim, se você considerar. É, isso é só na primeira temporada, por causa que, nada, no final dela, o tempo já estava sendo... Igual... Alinhado com o mundo real. É só no começo da... Tecnologia, mentira, não é? Seja lá como eles fizeram isso. Pode levar. É assim, é rede de dados, informação. Pode se tornar síncrono ou assíncrono. É um mundo metamórfico. Uma coisa que eu... Ele muda muito fácil o Digimon. O que eu estava elogiando o Digimon 5, por sinal, é isso. Ele trouxe de volta essa... De certa maneira, a forma de trazer o desespero, sem ter que fazer a mesma coisa o Digimon Adventure, né? Quando a série parecia que acontecia a mesma coisa, você tinha um Digimon do mal que estava liderando tudo, você descobre que, na verdade, aconteceu um evento no passado com humanos que foram para lá, né? Porque é outra história, né? É o diferente de Digimon 2. Teve um caso em que adultos foram cientistas, tudo acontece, e um maluco, ele saiu matando um monte de Digimon. Esse pensamento, tudo bem, eles viram ovos, né? Não, esse cientista descobriu uma maneira de aniquilar Digimon. E a partir da hora que ele consegue isso, muda muito de perspectiva. Porque se tem personagens importantes, que nem mais ou menos ele é um mundo Digimon Adventure, né? Teve um que tratou uma criança que ficou presa lá no Digimon como um filho. E no meio da série do nada, ele morre e o ovo vai até... Morreu pra sempre. Você nunca mais vai ver ele. E o negócio começa a ganhar um tom muito mais sério. E o bom é que não tem cláusinha mágica no final, né? Que nem quando acontece a destruição do Venomia do Simão, tudo. Morreu gente de verdade, não sei o quê. Dane-se, não vai recuperar. Você só resolver um problema. Tá tudo destruído, entulho e cabulho. Na verdade, no final da série, mostram eles no bonde voltando, mas não mostram a Terra, né? Se mostrasse, sim, provavelmente ainda estaria destruída e talvez não tivesse passado o tempo. Exato. O que acontece quando eles... É, o que acontece, eles voltam pro Digimundo, ah, vocês ficaram fora passam milhões de anos quando eles retornam. Sim, os Digimons foram pra forma extrema porque eles tiveram tempo pra se fortalecer. Sim, o Narnia. Sim. O Narnia passa tempo a temporada. O livro do Narnia, aliás, é muito bom, gente. Se o Digimundo dá uma liga. Bom, no Pokémon, só pra finalizar, coisa que eu gosto também, é que mostra a evolução do Ash, o Narnia, como ele aprende a usar os Pokémons, eu acho que a época do Charizard contra o Blascois e do Garry, eu acho que ela é realmente muito boa porque era óbvio que o Ash ia perder porque ele tinha um Pokémon que não obedecia a ele direito, contra um adversário que era muito disciplinado e muito superior a ele, né? E ele conseguiu ganhar. E não foi aquela coisa, tipo, ah, o poder do protagonista, né? Porque poderia ser o poder do protagonista, mas eu fui. Foi o poder do Charizard. Foi bem explicado, entendeu? Foi coerente, eu tinha que acreditar, mas já foi pra acontecer. Dá uma olhada. O mais engraçado é que quando aparecia o Blastoise e o Charizard como o último Pokémon, assim, na hora você fala, ah, acabou, acho que vai acabar. Mas foi pra run aí. Assim, o Charizard chegou a segurar as patas do Blastoise e ficar à frente da cabeça, porque a bomba de água ia sair das canhões, você tirava toda a mira. Essa é uma das vantagens do anime, né? Diferente do jogo, você não tem apenas as informações básicas, você pode se aproveitar do ambiente e dar na tonelha. O anime, o mangá faz isso melhor, né? Sim, o mangá é muito bom. É genial fazendo isso, né? Até porque no mangá o branco pega, então, bem legal. Até a Rony se não explodiu, até a terceira temporada do mangá. Arbok sendo cortado no meio, é. A terceira temporada do mangá do Pokémon, que eu achei que ia ficar ruim, eu tava falando, ah, esses caras tão esculachando, isso aqui terminou de uma forma genial. Os caras conseguem fechar bem. Certo. É, vamos fazer o... Agora, o último item, que é o item mais polêmico, nós vamos falar sobre o versus. O versus, a gente vai colocar Pokémon versus Digimon numa batalha. Aí que a gente não vai considerar itens como, ah, o local onde eles estão lutando, porque a gente não vai considerar Digimundo ou o mundo Pokémon. A gente não vai considerar propriedades exclusivas de um universo do outro. A gente vai sair na porrada. Vamos colocar os dois pra sair na porrada e quem ganharia? Já que a gente ia fechar aqui, então a gente gostaria de ter aquele discurso trabalhado. Pra gente fechar agora? É, é, é melhor a gente já terminou. A bateria tá acabando de novo. Por mais que a gente tenha, todos nós aqui, eu acredito que queira fazer aquele discurso acalorado sobre o qual é mais forte e por várias explicações, vamos só passar, dar o ponto, se você quiser, né, jogar um verde, jogar umas frases aí, por cima, tudo bem. A gente vai fechar o ponto de qual você acha que é o mais forte. Pra cada um, tal, qual você acha que é o mais forte. Em geral. Fala só, Digimundo ou Pokémon? É, que isso pode se tornar indefinível, mas se você, porque tem muita variação. Bom, você pode declarar empate, pode declarar empate, se quiser. Um empate, porque isso vai ter muita variação. E aí? Eu vou votar no Digimon. E a gente conversou em off-line, se vocês quiserem ver porquê, tem muito do que a gente discutiu aqui no seu lado. Eu declararia um semi-empate. Caraca, semi-empate. Não tem semi-empate, cara. 55% para o outro vai para Pokémon. É que não quis, eu posso torcer, mas eu vou falar Pokémon e é isso aí. Logan? Pokémon, caramba. E terremoto nessa merda? Eu nem preciso dar o placar. Alguém não é nada fanboy de Pokémon aqui, né? Eu nem preciso nem contar o placar, porque eu já tinha olhado antes, enquanto eu estava desligado. A câmera não tem muito o que falar aqui. O Pokémon vence o placar final, né? Eu fico contente que alguns aspectos não têm se destacado, né, em questão do anime, ou de força e tudo mais, as músicas, as tal. Mas o Pokémon soube estabelecer uma franquia poderosa até hoje, né, que está no coração de todo mundo e com melhores atualizações. O jogo é um exemplo para todos os jogos que já surgiram até agora, né, só de Pokémon de mão. Então eu declaro que fechado o episódio de hoje, Pokémon é a melhor franquia. Pokémon é a melhor franquia. E aí A CIDADE NO BRASIL